Fala pessoal, beleza? Beleza, bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Razi, estou aqui com o Ark Ascended, é lógico, vocês acharam que o Razi não ia trazer para vocês o Ark Ascended, lançado hoje, é lógico que eu ia trazer pessoal, o Razi tarda mas não falha, é isso aí pessoal, vamos lá para mais um episódio, não é episódio não, vamos conhecer o jogo pessoal, vamos lá, vamos conhecer o Ark Ascended, é isso aí pessoal, bora! Legal pessoal, o que eu já fiz? Eu já configurei os gráficos, tá bom pessoal, num nível aceitável de jogabilidade, o jogo ainda precisa de muita, na verdade, como é que fala, ele não está bem otimizado, tá, então vai vir muita atualização, provavelmente nos próximos dias, semanas, meses até, vai vir muita atualização até ele ficar numa qualidade, né, de performance e, né, um balanceamento entre performance e gráfica que todo mundo, é, consiga desfrutar do jogo, afinal, o Ascended veio com esse intuito, né, trouxe algumas modificações, mas o básico dele, assim, é um remaster, né, é o The Island com, 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 com gráficos evoluídos, com gráficos em cima da Unreal Engine 5, né, então, eu configurei aqui no médio, tá, pra mim, eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos aqui no, nas configurações, então, pra mim, aqui, o vídeo é o que interessa, o resto não tem pressa, tá no médio, alguma coisinha ou outra em alto, tá, e a única coisa aqui desse lado que eu tiro é o Motion Blur que eu não gosto, tá, e já está habilitado também o NVIDIA DLSS, que é aquela opção, pra quem tem placas RTX, né, do modelo RTX, de ganho de performance, sem perca de qualidade gráfica, tá bom? Então, já está aqui, ok? Coloquei na resolução balanceada, é, reflexo low de baixa latência ligado, etc, o que eu pude aproveitar da minha VGA, né, da placa de vídeo eu estou aproveitando, ok? De resto, vamos ao que interessa, o resto é keyboard, né, é, e outras configurações aqui que não são tão importantes, né, o keyboard, pessoal, vem todo zoado, tá, tipo, nada citado, você tem que citar tudo de novo, tá, então, tem um paciente, na hora de fazer o reset aqui, a nova configuração do teclado. Join Game é pra entrar em modo multiplayer, tá, então, o Abel, né, que eu jogo os servidores que eu faço a série pra vocês, ele já tem o servidor do Ascendant, mas, às vezes, está on, às vezes, cai, eu acho que ainda não está bem estável, mas é uma opção, né, pessoal? E aí, aproveitando, pessoal, deixem nos comentários, comentem muito, deem muito like aí pra ajudar, né, que, e, 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 sinaliza pro Hazy aqui, o, o, a intenção, né, de vocês, de querer que traga mais conteúdo desse aqui do Ascendant pra vocês, tá bom? E deixem nos comentários aí, é, se querem uma série do Ascendant, se querem ir em paralela com o Scorched, se deixa o Scorched, vamos migrar pro Ascendant e voltar pro The Island, tá, e fazer uma série nova com o Ascendant, pra gente descobrir tudo juntos, enfim, vocês mandam no canal, tá bom? Create Game é a single player, tá, eu acho que ele está mais, mais, bem mais fácil, né, de jogar, assim, você não precisa criar um servidor, etc e tal, que nem era antes, mas, é lógico que aquele negócio, se o servidor não tá no ar, as coisas não acontecem enquanto você tá sem jogar. Aqui o Mods List ainda tem pouca coisa, tá cru, aqui a gente vai entrar em dado momento, né, mas é mais relacionado a mods, etc, enfim, né, eu não sou muito fã de mods, mas no Ascendant eu vou testar alguns, beleza? Então vamos lá, Create Game. Ok, vamos lá pro The Island. Antes, pessoal, né, se vocês clicarem aqui em entrar no jogo, né, quando entrar no jogo, vocês vão estar com a configuração padrão, que é 1x pra tudo, tá, é como se fossem os servidores oficiais. Então, quando vocês forem entrar no jogo pra iniciar uma partida single player, né, coloque as, as, alterem as definições de jogo, as regras do jogo, tá, então jogador, dano, resistência, dreno de, sede, né, água, blá blá blá, vou deixar tudo no 1, tá bom? Então, criaturas, eu também vou deixar tudo no padrão, tá, o dano, o contador, enfim, tá bom? Vou deixar tudo do jeito que tá, é, as estruturas também vou deixar tudo do jeito que tá, 1x, o Word eu vou mudar, tá? Então, o XP, eu vou querer 5, igual a gente joga lá no Abel, tá, é, XP vai ser 3, é o que dá pra pôr aqui, a velocidade de timing vai ser 3 também, aqui vai ser 3, low speed leveling, ah, tá, se você, isso aqui é pra se vocês querem ou não colocar pontos, né, na hora do, 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 de aplicar os pontos ali de, de, de status, em velocidade, tanto sua, como no, 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 tá? A dificuldade máxima desligado, leve, deixa, é, eu vou jogar sozinho, então, beleza, hardcore não, blá 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 blá, regras, né, tem algumas regras aqui, eu também vou deixar tudo do jeito que tá, tá bom? Porque a gente vai jogar sozinho, estruturas deixo, Word, velocidade do timing eu também já mudei, XP Multiplayer, jogador dano, resistência, drain weather, food, blá blá blá, health recovery, health recovery eu vou aumentar, pessoal, a gente recupera a vida mais rápida, tá? Beleza, então, tá configurado, pessoal, tá, no, no, pra gente poder entrar aí, vamos que vamos, beleza? Então, acho que fica salvo, né, fica salvo, tá, 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 save settings, né, tem que salvar aqui, vamos dar um save settings, avançado, user time, auto start time, tá, 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 jogador, tá medindo, é, tem bastante configuração pra fazer, pessoal, tá, bastante configuração mesmo, é, o ciclo do dia, eu vou deixar um, urdino, saúde, stamina, oxigênio, tudo normal, dinos tamados, jogador, saúde, água, comida, água, tudo um, XP Multiplayer, Ah, então aqui, pessoal, vocês configuram o jogo da maneira que vocês querem, beleza? Vamos voltar e vamos, então, começar a nossa aventura, ok? Eu acho que eu deletei o teste que eu fiz, aqui você deleta todos os, os chars que você tem no mapa selecionado e vamos lá pra nossa aventura, bora! É, estamos aqui na criação do chars, bom, você tem ambos os sexos aqui, né, o gênero, tanto masculino como feminino, vamos criar um rapazinho, né, Então, vamos aqui, a gente tem um rapaz mais baixo, um mais magrão, que parece que tem uns espinhos, tá estranho isso aqui, não sei se é algum bug, eu acho que é algum bug grafo, tá, pessoal? Parece que tem uns espinhos aqui, Um, mais fofinho, Oxi, peraí, E aqui, um mais troncodão, grandão, beleza? É, skin color, você pode escolher a cor, né, enfim, né, eu não vou mexer muito nisso agora, pessoal, tá, É, mas, é, o princípio é o mesmo do, do, do Evolved, tá, do arco normal lá, Pernas, braços, tem bastante customização, cabelo, etc e tal, pra vocês mexerem, tem até a voz do boneco aqui pra você, é, alterar, ok? Então, eu vou deixar aqui, vamos criar o nosso Raziel Wind, Certo, eu só vou mexer na cor do cabelo, cara, porque minha cabeça, meu cabelo não é assim, cara, Hair color, eu já sou, já sou brancão, cara, sou tiozão, cara, é, não, loiro não, é um brancão mesmo, Ah, tá bom, Hair tip color, que é isso aqui, deve ser uma segunda cor, será? Tipo reflexo, olha que legal, pessoal, é, dá pra mexer bastante, pessoal, Mexer bastante mesmo, show de bola, show de bola mesmo, gostei, 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 Dá pra mudar muita coisa, e depois a gente vai criar um, um chá pra fazer série, etc, bem bacana, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos criar aqui o nosso Raziel, Deixa eu deixar ele mais magreludo, que eu gosto mais magreludo, cara, E eu dizendo que não ia fazer nada, né, não ia, Não ia nem fazer, até pra, por causa da tela, eu gosto de ir mais magrinho justamente por causa disso também, Vamos lá, Raziel Wind, bora, é onde a gente vai nascer, vamos nascer num lugar fácil, pra gente conhecer o jogo, beleza? Vamos nascer, vamos nascer ali onde tá o dinozinho, spawn, bora! Are you the one I've been waiting for? You might be, I hope so, it's been so many cycles since I was her, do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up, the odds just kept getting longer, I guess I've been losing faith, While they've been gaining power, you have to reach me, everything depends on your survival, Master this world, make allies of its many creatures, grow your strength and skill, explore this place like I did so long ago, Put the pieces together and find me, survivor, you may be the only one who can, Yeah, vamos nascer, a musiquinha, Oh, barulho de piteiro, piteirão ali, Caralho, olha que louco Muito, é, tô no controle ainda não, viu? Agora sim, nossa, o cara ficou um palito, né? Olha um paração, nossa, olha essa água pessoal, olha isso, cara, que água cristalina, tô na Bahamas, Nossa, piranha, calma, calma, peraí, peraí, calma, 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 Meu Deus, cara, nossa, piranha tem perna, cara, nossa, cara, eu não posso nem explorar, tá sensacional, olha o efeito do char, na água pessoal, da cintura para baixo, que é onde está dentro da água, ele fica distorcido, a cintura para fora não, esse piranha não me dá um tempo, cara, inacreditável, poxa vida, hein? Ele correndo na água, o efeito? Muito bacana pessoal, olha o parasauro aqui, que legal, level 5, level 21, Ah, cara, tá bonito demais, cara, olha isso, olha isso pessoal, essa qualidade gráfica que eu tô jogando no médio, hein, com algumas coisas em alta, Tanto é que a pedra aqui, ó, você pode ver que ela tá meio papelão, né, mas tá legal, tá legal, tá bacana, olha a vegetação, cara, Sensacional, imagina esse jogo otimizado, né, para a gente conseguir, nossa, level 2, esse parasauro, cara, Olha só isso, olha o efeito de quando a gente anda na vegetação, ela se mexe, estão vendo? Tá bacana, que barato, muito legal, muito legal, olha isso, Ah, tá ruim para correr aqui, será que é a minha tecla, que ela tá zoada? Sensacional pessoal, olha esse céu, que horas são aqui no servidor, show ele, 10 da manhã, 10 e meia da manhã, Caraca, eu bebi uma água, pá, sensacional, cara, eu vou chorar, Olha esse parasauro aqui, o roxão, meio azul, meio não, level 2, puxa vida, hein, parasauro, Tá lindo, mas não tá nem tanto, né, agora, pessoal, vamos, vamos, eu quero pegar um piteiro desse pra gente voar, Ah, mas eu quero muito, vamos lá, soco na árvore, azimadeirudo, Madeira, palha, bora, Cara, vamos, 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 Não peguei muita coisa não, viu, Já tô subindo de nível, já tô pegando coisa, vamos pegar umas frutinhas, vamos pegar umas fibra, Berries e mais berries, tá vindo pouco, o que é isso aí? Azul claro Espera aí que a gente já vai, deixa eu pegar uns aqui, umas fibra e tal, pra gente começar a pegar umas pedra, 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 não dá pra ver qual pedra é pegável aqui, tô pegando aqui, tô apertando o botão aqui, Mais pedra, é, o desempenho tá ok, né, no médio, acho que tá bom, né, depois eu vou medir um pouco os FPS, quanto que dá, Mas eu acho que tá bom, dá pra jogar, mas eu acho que tá bom, dá pra jogar, Onde pega? Pedra aqui, eu não sei que pedra que dá pra pegar, cara, Olha o listrossauro aqui, ó, unitinho, listrossauro nível 2, Tem umas pedras um pouquinho diferenciadas aqui, ó, a gente consegue pegar, né, eu vi, agora não consigo achar mais, Vamos lá, o que a gente já consegue fazer aqui? Subimos 4 níveis, vamos botar em peso, né, vocês me conhecem, Arrasa em peso, vamos fazer nossa machadinha, fogueira, lança, odre legal, já algumas construções aqui de palha, O que é isso aqui? É, tem algumas coisas que tá em inglês, outras não, né, e os batentes, não tem? Tudo que tem de palha tá aqui? Ué, e o batente e a porta? No way? É, não tem, não tem, então vamos Vamos começar aqui com o que a gente tem, se não tem, não dá, vamos fazer aqui a nossa picareta, padrão zona, É, lança, dá pra fazer quantas? As lanças precisa de Silex, não é preciso, então asculpa, então a nossa picareta já tá pronta, Vamos botar ela aqui no nosso inventário e vamos lá A gente pode pegar aqui um pouco mais de palha e madeira Já vamos pegar um pouco de Silex aqui Essa pedra já vai quebrar, né Não É, tá quebrando Efeito dela quebrando, bem bacana E quebrou Nossa, que isso, cara, virou golem Não Tá É, tá meio estranho esse efeito dela quebrando, mas bacana Vamos lá, vamos fazer algumas lanças Três É Algumas poucas Beleza Vamos treinar aqui nossa roupinha Ok, não tenho pontos Vamos 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 equipar nossas lanças Vamos fazer nosso martelo Engraçado, tem a porta, mas não tem o batente duplo, não entendi muito bem isso Batente duplo? Não, batente, né Vamos lá, vamos pegar aqui nosso machadinho Também deixa eu colocar aqui na nossa Ó, peguei até metal já, cara Ó Quase metaleira já Já tenho mais um nível Vamos lá Já podemos fazer alguma coisinha aqui Já quero construir Eu quero construir, pessoal Eu quero construir pra gente Seis É o que eu quero Mais um pouquinho de peso Vamos fazer as paredes também Já Aqui que é a parede, né Então vamos lá Parede Vai faltar alguma coisa aqui Será que vai faltar o que? Palha? Não, não dá pra fazer, né Vai ficar uma É, agora vai faltar Mais nível Tá levelando rápido Porque eu aumentei lá, pessoal Vocês sabem, né Fazendo a fundação ainda Agora mais uma Opa O pano O pano Pano sem parar Vamos lá Narcótico Pilão Não guarda volume Vai saber, né Cama Nossa, a cama tá vermelha Por quê? Ah, precisa treinar o saco de dormir Entendi Pra poder treinar a cama Ok O chapéu A gente já pode treinar também O que que dá pra gente fazer aqui? Quero mais Mais porta Mais porta não Mais parede Vamos lá Precisa de palha Picaretinha E bora formar palha Nossa, esse botão de correr Tá horrível Não sei se é o botão Não O outro tá No arco normal Tá normal Pegar palha Pegar palha Pegar palha Vamos pegar um pouquinho de madeira também Mais palha agora Boa Tem um bicho aí É um multihorns, né Daqui a pouco eu vou ter fome, hein Ah lá, já tô com sede, cara Tomar um pouquinho de água aqui Beleza Vamos começar a construir Nossa choupaninha aqui Pra gente poder Fazer nossas coisas Vamos lá Vamos fazer um pouquinho de Parede Quatro parede, cara Só Tá bom Opa Já temos mais um nível Vamos lá Vamos treinar mais coisas O que a gente tem que treinar aqui Tem que treinar a cama Eu vou precisar de couro Pra fazer a cama, hein Hum Ok Vamos lá Vamos ver o que tá faltando aqui Pra fazer mais parede Tá faltando fibra Tem madeira Tem fibra Tá faltando bastante fibra agora A gente pega rapidinho A gente pega rapidinho Aqui nessas moitinhas Cara, tá sensacional o gráfico Pessoal O efeito da vegetação Tá bem bacana, né Como ela some Tá dando uns flicks No charme No bonequinho, né Mas tudo bem, vai Dá meio que uma desaparecida E volta Estão vendo Estão vendo Eu acho que é algum tipo De colisão gráfica Com os itens Que a gente tá farmando Que a gente tá coletando Enfim Vamos lá Mas beleza Vamos lá Vamos terminar Nossas coisas aqui Pra gente poder Nossa Dezenove Não Dois Preciso de mais Ué, por que que não Coisa aqui É, eu fiz uma, né Então preciso de mais uma Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Acho que é isso Vamos lá Vamos fazendo oito E já vamos lá Colocar Nossa, cara Tá piscando muito O charme Não sei o porquê Olha só o detalhe Pessoal da fundação Como é que tá diferente Do arco normal Tá Tá bem diferente Bem diferente mesmo Vamos lá Uma aqui E uma aqui Ok Nossa Ainda sobrou parede Sobrou duas paredes Beleza Nossa, ainda tô fazendo parede Cara, eu peguei parede demais Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se dá Fazer mais alguma coisa Tinha uma porta aqui, né Então, cara Deixa eu fazer essa porta Pra ver Olha lá Não, isso aqui Não tem nada a ver, cara O que é isso na porta? Não 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 tem porta Beleza Vamos fazer nossos telhados Então aqui Rapidão Sete Não Preciso só de seis Dá pra fazer um disso Dá pra fazer um disso Faz um Faz um Faz mais disso Faz mais um Beleza Vamos fazendo as coisas aqui A gente precisa fazer um pilão Pra gente fazer na coberta Pegar aqui umas frutinhas Que leve o que é esse listrossauro Aqui Vamos ver Mais um nível Mais um nível Que leve o que é esse listrossauro Level dois? Ah Mais uma Já era Eu vou querer carne Então eu vou de picareta nele Boa Tem mais algum bicho aqui? Nem se chato, né Voando Vamos ver se eu já consigo fazer uma fogueirinha também Vai faltar palha De novo, cara Palha Palha Vou pegar uma rapa de palha agora também De raiva Um parassauro, cara Parece que a árvore caiu na cabeça Ia ser legal se caísse Se fizesse Né Eita, querendo demais também, né Vamos lá O que eu ia fazer aqui mesmo? Não lembro mais Fazer o pilão Preciso de mais couro Tá Mais um nível Vamos colocar aqui nossos telhadinhos Pra gente já ficar seguro Que tá cheio de tirone aqui Porque eles vão querer me catar Colocar Vamos lá Vai, filho Nossa Que ladinho Aê É, tá bem legal, cara A construção tá bem bacana Só não sei como é que faz a porta Ainda aí, ó Um safado aqui, ó Que a gente já consegue fazer aqui também Eu não consigo fazer porta Fibra Mas de novo Fibra, cara Sai fora O que você tá fazendo? Me acertando? Ah, safado O que é isso? A sede ou a fome? Ixi, tô com fome Desculpa Fica aqui dentro O safado não me catar Comer umas Umas frutinhas aqui Pra saciar minha fome Pra não morrer Fugiu? Fui embora Safado A gente consegue fazer boleadeira? Deixa eu ver Consegue, mas não consegue, né? Consegue aí, ó Fibra Eu acho que dá pra gente Pegar um Um parasauro desse, né? Pra farmar carne e couro Vamos fazer Falta fibra, cara Vamos lá Vamos catar fibra Olha lá o piteiro andando Tão vendo, pessoal? E a folhagem se mexendo Por onde ele passa Muito bacana isso aí Vamos lá O que que faltou Pra gente fazer Aqui, vamos fazer umas duas Faz três logo, né? Acabar com o meu corpo Olha Verde berry Deve ser nove Maga berry Major berry Deve ser, né? Tá Mage berry Verde berry Seed Já mudou um pouquinho As coisinhas aqui, né? Que que é isso aqui? Ciano berry Verde berry Ciano berry Tá bom Vou comer isso aqui Será que? Cara, vai O que que ele pegou Meu, cara? Ele me roubou Level 4, cara Sem vergonha Ele roubou minha lança? Não, ele roubou minhas lanças, cara Que filho da mãe Corre Cara Ele roubou minhas lanças, cara Poxa Que bicho chato Raza Sempre se ferrando Olha lá Ele tá roubando minhas coisas, cara A gente fez aqui As boleadeiras, né? Vamos ver se elas estão aqui Ou o cara roubou também Esse parasauro aqui Que eu tô de olho É ele que é level 2? Eu não consigo ver o level do bicho Ele não para quieto Não Esse é 21 Tinha outro Não tinha Acho que aquele ali Mais escuro Onde é o level dele? Esse é o level 2 Level 2 É esse aqui Eu vou Jogar a boleadeira nele, pessoal E vou acabar com ele, tá? Porque eu preciso da carne do couro Eu sinto muito, bichinho Olha como ele vai ficando machucado Interessante Eu sinto muito Mas eu preciso da sua carne Do seu couro Caramba, que bom Minha coisa Bora 47 couro Já dá pra gente fazer Nossas coisinhas Já vou tomar aqui Mais um pouquinho De álcool Tô com sede Já vamos entrar aqui Na nossa cabaninha Que não tem porta Vamos ver se a gente Consegue consertar Aqui nossa picareta Show Tá Tem bastante carne já, hein? Ah Falta a gente pegar Um pouquinho de pedra Pra gente fazer A nossa fogueira E assar um pouco Dessa carne aí Deixa eu subir aqui O meu nível Pegar um pouquinho Só de pedra Agora a gente tem Machadinha Uma chuva, pessoal Tá vindo muita pedra Não, hein? Tudo bem Tocou uma machadinha De pedra Enfim Olha que legal Clima fechou Pra chover Escureceu, cara Bacana isso, hein? Que isso? Um golem? Nossa, parece um golem Olha que bacana Olha que legal, pessoal O tempo fechou Mesmo pra chover E olha o detalhe Da chuva Olha as gotas Tá muito bacana Vamos ver se tem Ah, é Faltou o efeito Da chuva caindo na água, né? Mas tudo bem Tá muito legal, pessoal Muito bacana mesmo Que aquilo? Ah Tem um bronto lá Ele derrubou a árvore Sensacional, cara E olha o char O char fica meio molhado Olha o cabelo Muito bacana Sensacional Muito legal O que eu tô fazendo, cara? Vamos lá Vamos fazer algumas coisinhas aqui A gente precisa fazer Nossa fogueira Fazer nossa fogueira Pra gente poder assar Nossas carninhas aqui Eu já vou deixar Algumas estragando Vocês já me conhecem Pra poder fazer Um pouco de narco Fogueirinha pronta A gente vai pegar Nossa fogueirinha E colocar aqui Olha que legal A fogueira tá bem diferente Pessoal Tem bastante informação Agora, né? Acessar a fogueira aqui Colocar um pouco de madeira Nossa, só isso Madeira que eu tenho E essas carnes aqui Pra gente assar A gente vai ter fome Já, já Então A gente vai ter mais madeira Isso aí não vai dar, não Vou pegar dessas árvores aqui Rapidinho Olha o barulho Eu deixo Estão ouvindo? Sensacional Agora ele deixou Essa árvore Ele tá meio voando, hein? Vou pegar aqui Dessa árvore caída Muito legal Já? Já Agora vamos voltar Porque agora eu fiquei Meio pesado Nossa Olha essa chuva, cara Tá muito legal Tem um drop branco Ali, ó Que bacana Olha o símbolo Lá em cima Na verdade O efeito, né? Aquela Tipo aquela grade De energia, né? Bem legal Bem legal Vou pegar aqui Algumas carnes Já que a gente tem Vamos colocar aqui Pra gente já comer Já ia ficar com fome Já Então, vamos lá É... O que eu ia fazer aqui, né? A gente precisava fazer uma cama Eu treinei a cama? Treinei Vamos fazer já Vai que a gente morre, né? Então já tem Uma caminha aí Pra gente voltar Eu não entendi ainda O esquema da porta Tem itens de madeira aqui Mas não tem o batente, cara Isso aqui é... Porta da coisa Lá do... Estranho, cara Como é que eu fecho a minha casa? Porta Nossa, eu treinei a porta no 45 Não faz sentido, né? Boa Aqui é porta de... Aqui, ó Não, é de janeiro Cadê as portas, cara? Do jogo Acabou a droga da... Da coisa aqui, né? Da madeira Puxa Isso aqui eu quero Vou jogar fora Vamos daqui Bota isso aqui Acende de novo Vou fazer um negocinho daquele lá Pra gente guardar Pra gente guardar nossas coisinhas Rapidinho Faço Fiz dois, né? Burro pra caramba Beleza Tenho dois Dois negócios Pra guardar aqui Show Vamos guardar aqui Isso aqui não Guardar essa porta Guardar esse metal Esse snaco Fibra Pedra Deixa Semente Não Aqui são as carnes Que estão apodrecendo Blueberry Tira Isso aqui Deixa aqui Por enquanto E aqui A gente vai colocar Nossa cama Colocar nossa caminha Por aqui Boa Agora A gente já tem Uma Uma caminha Pra poder nascer Tem o cantil Também, né? O odre A gente precisa do odre O odre já tá feito Tá feito não Tá treinado Dá pra fazer um Não Tá faltando o que De novo Ah, não Eu tirei do Do inventário Tá aqui Peraí que tá aqui Não Tá nesse Tá aqui Vou fabricar um odre Pra gente poder beber água Com maior facilidade E o pilão O pilão precisa de mais couro Ixi Aí lascou, hein? Eu guardei o couro? Não, né? Eu gastei mesmo Tá bom Então já tem o odre Vou deixar ele aqui Já enchê-lo É preciso de couro Pessoal Pra fazer o pilão Eu acho Vou pegar mais um Paraçaro Acho que eu consigo Deitar aquele ali Que é level 20 Vamos lá Desculpa Desculpa Mas eu preciso muito Do seu couro É com o machado É com o machado É com a picareta Que pega couro Não Com o machado Pega mais couro É isso aí A picareta Pega mais carne Vambora Vambora Diz que esse bicho Chato aí Resolva me roubar Não estou me sentindo Seguro nessa casa Mas tudo bem Beleza Agora a gente já consegue Fazer o nosso pilão Mais um nível Mais um nível Pilãozinho Vamos colocar Tem lugar certo Não dá para colocar Onde você quer não É no meio das coisas Ali é o pilão Tá bom Bom Pilãozinho pronto A gente guardou Aqui um pouco de inaco Vamos botar Anaco aqui As carnes Estão quase Estragando Vamos pegar Mais um pouco De inaco Enquanto isso E ó Pessoal Enquanto eu estou Jogando aqui Para a gente poder Pegar um piteirinho E voar Conhecer um pouco Do mapa Vocês vão acompanhando Essa qualidade gráfica Incrível Que está o jogo Pessoal E deixem nos comentários O que vocês estão achando Por enquanto Pessoal O máximo de gráfico Que eu consigo trazer É esse Para vocês Eu vou renderizar O vídeo Em 4K Então a hora Que vocês estiverem Vendo aí Já acompanhando Aqui Eu já fiz isso Em 4K Não Em 2K Que é o que eu faço Com os jogos Com os nossos episódios Do Ark Para vocês aproveitarem O melhor possível Mesmo em médio Está bem bonito Eu quero melhorar A qualidade gráfica Eu acho que vai ter Algumas otimizações Que vão entrar O jogo acabou De ser lançado Então tem muita coisa Para ajustar Tenho certeza Vamos lá As carnes Já apodreceram Ainda não Estão quase Tenho mais Um level Aqui Para mim subir Mais um pouquinho De peso A gente já consegue Fazer nossa Roupit Eu vou fazer Para ver Como é que vai ficar Vamos fazer Aqui nossa roupa Fabricação Fazer aqui Nossa luva Nosso sapato Nossa calça Nosso chapérito E nosso Nosso peitoral Vamos Nossa Fiquei meio Brancão Ali na fotinho Mas aqui Está bacana Olha só O caso Legal Bacana Olha aí Pessoal O efeito Da roupa Está bonito Está bem claro A iluminação Está bem forte Eu deixei no padrão Não mexi em nada Disso Tá Vamos ver Se já estragou Já estragou A gente já tem Aqui Vamos botar Nosso pilão Eu acho Que eu já Treinei Os Consumíveis Drogas Aqui Vai fazer Oito Nossa Beleza É por causa Das naco Agora dá Para fazer Mais cinco Ótimo Bom Eu tenho Aqui mais carne Eu vou colocar Aqui pessoal Não tem o que fazer Com a carne Vou jogando Aqui dentro Vamos fazendo comida Pelo menos A gente tem o que comer Essas frutas Essas coisas Eu não quero Então vou jogar Tudo fora Carvão Não vou precisar Tem bastante fibra Vamos lá Vamos pôr no níveis Vamos ver aqui Onde que treina mesmo A cela do piteiro Putz No nível 38 Deixa eu chegar lá Estou no 18 Tem aqui de raptores No 9 Mas é mais arriscado Né Nível 38 A cela de piteiros Está de sacanagem Bom A gente vai ter que Dar uma andada Por aí pessoal Vou fazer mais lanças Na verdade Eu já tenho seis Acho que o que eu vou fazer Mais é Bolhadeira Eu estou Estou com sede Vou fazer um pouco Mais de bolhadeira Tem mais dois níveis Mais quatro Eu não digo Mais umas Duas Eu vou querer Isso é bem ruim Aqui Duas Duas Caramba Estou digitando Número dois O negócio não vai Que horas são Aqui no servidor Dezesseis e trinta e quatro Vamos dar uma exploradinha Pessoal Para ver o que a gente Encontra por aí Se a gente consegue domar Dá uma olhada por aí Eu preferi fazer nossa base Para não ter erro Bonito Muito bonito Está meio fraco De bicho Aqui Está um dodôzinho Cara Tem um dodô Aqui Caramba Ah Mas de novo Esses estirônios Pegou um peixão Mais piteiro Dudô Eu acho que tem um drop Ali Não tem não Tem Será que dá para a gente ir lá Vamos arriscar Vamos arriscar Onde Morfodonte Ixi Cara O que é aquilo ali Eles viram que tem Alguma coisa ali Né Será que eu consigo Subir aqui Deixa eu ver Não Não Tem nem aqui por cima Porque eu vi Alguma coisa ali Na frente Se mexendo Teresino Cara Olha Ele vai querer me matar Com certeza Ele vai querer me matar Olha só o Teresino Pessoal Cadê o drop Será que a gente consegue Chegar lá Tem Parasauro ali Vou pular aqui Vamos lá 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 Tá caindo Tá caindo Tem Parasauro aqui Olha que legal Pessoal O drop caindo Na verdade Nossa casa Tá para ali Não tá não Não tá não Tá para lá Naquele outro ar Ai Teresino Não vem aqui não Olha que bacana O drop caindo Pessoal Novo drop Agora ele tem Uma skin Totalmente nova Uma definição Totalmente diferente As porcaria Deve ser as mesmas Nunca vem Nada bom Teresino Você tá de sacanagem A comida Poxa Ele está de sacanagem Ele vai ficar do lado Do drop É sério Olha só O drop abrindo Muito bacana Vê o que tem Aqui A gente pode aproveitar Tudo Tem um pouco pesado Mas tudo bem Teresino Tá ali Olha que legal O drop sumindo Muito bacana O efeito Tá sensacional Cara Só peguei Construção Não me serviu De nada Carne de peixe Vou ter que passar Correndo Desse Teresino Se ele me encontrar Ele vai me matar Parasauro Olha o listrossauro Ali Eu vou dropar Algumas coisas aqui Que eu não quero Pessoas Isso aqui Eu não quero Isso aqui É Não Também não quero Parede A gente já tem Parede Fundação Pincel Não Temos Carne crua Vamos separar Essa carne crua Também Pra gente poder voltar Porque vai começar A anoitecer Agora Aí lascou O que que tá se mexendo Ali Ai o piteiro Duduzinho Eu tô mais em silêncio Pra vocês Com o tirinho O jogo Tá pessoal Olha isso Um filhotinho Um filhotinho Do Dodô Pessoal Que da hora Bebê Dodô Nível 2 Ah Cara Como é que doma Ele não doma Né Como será que vai fazer Pra domar Os filhotinhos Cara Que barato Olha um patinho Patinho feio Muito legal Muito legal Gostei 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 Com sede Já vamos beber Aqui É a gente Tá num lugar Pessoal Que Assim Nascemos Num lugar Mais fácil Né Então a gente Tá meio Limitado Ao que Dô mal Que ter Aqui De criatura Não tá anoitecendo Já Já são Quase Seis horas Da tarde E vale A pena A gente Já meio Que voltar Para a base Pegando Mais umas Frutas Aqui Por causa das Na coberta Mais um nível Tô no nível 20 Até o 38 Vai demorar Tem jeito Pra gente Poder voar Engraçado Que eu não sei Se nas configurações Sem ser em Single player Dá pra aumentar Mais ainda Né O XP Porque que nem Nos servidores do Abel A gente joga Com XP 5 Né De XP Então a gente Levela muito Mais rápido Só que aqui Tá bem Meio que Limitado Isso Né No single player Se ele Vai fazer Talvez uma Tá de caro Vou colocar Algumas coisas Aqui Que a gente Pegou Pra gente Guardar Eu não tô Usando isso Agora Né Então Vamos Restante Eu vou dropar Tudo Carne de peixe Vou Comer Eu não tenho O que fazer Com ela Colocar Essas Palha Couro Tudo aqui Isso aqui Eu vou jogar Tudo fora Isso aqui Também A carne Já vai estragar E tem um pouquinho De carne de peixe É como eu tô Aqui nesse momento Pessoal O que a gente Pode fazer É dar uma Um parasauro Eu já consigo Fazer a cela Dele Tá A cela De parasauro É uma das primeiras Aqui Aqui ó Precisa de 80 Couro Madeira E fibra É Couro Eu não vou ter Madeira e fibra É fácil Eu acho Que eu não tenho Tudo isso de couro Já fiz cama E tudo mais Não tem 53 Não é pouco Mas também não é muito De 80 Aí a gente tem Que tomar o parasauro Eu acho Que vale a pena Pessoal A gente tomar O bicho O que vocês acham A gente vai conseguir Andar melhor Por aí Tinha um parasauro Na verdade Eu preciso matar Um bichinho Eu vou pegar Aquele dodô Vou deixar O filhotinho Meio órfão Cadê o dodô Me roubou Me roubou o que Carne podre Roubou minhas Carnes Tudo podre Que eu deixei Estragando Olha que safado Esse bicho é chato Ele consegue ser chato Esse bicho Olha aqui Uma caverna Minhas carne podre Tem que fazer mais Mais narcótico Safado Engraçado Os tirões Não atacam Assim Estão 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 Sem nexo Tudo bem Cadê o dodô Que estava aqui Estou ouvindo ele Aqui Nível 4 Já morreu Mais 10 Mas o dodô Eu tinha visto Mais aqui Eu vou deixar ele Orfão Pequenininho Por que eu não consigo Farmar o corpo dele Tem outro aí Vindo Esse dá? Ah, esse já dá Eu não consigo Ele bugou Eu não consigo Nem ver o corpo dele Estão vendo? Como se Tivesse sido Apagado do mapa Tem mais um ali Não tem? Acho que tem Olha lá Nossa, que bugado Cara Não consigo Pegar o dodô Madeira e palha Só Consertar aqui Minha 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 Machado Beleza Tirar isso daqui Ver se eu consigo Pegar o corpo Do dodô Cara Não consigo Cara Que chato É Ainda tem coisa Para ajustar No jogo Pessoal É como se Ele tivesse Desaparecido Ele nem Nem aparece Para mim Agora foi Só porque Eu botei em Primeira pessoa Cadê o outro corpo? Aqui Não está? Estava aqui Por aqui Aqui É Oi Estranho Estranho Como é que eu estou De couro Aqui Tem mais 78 Beleza Já dá para a gente Fazer a nossa célula De parasauro Se a gente quiser Eu acho que vale A gente domar Um parasauro Porque não está Levelando muito rápido A gente não vai conseguir Uma piqueira Para a gente Poder voar Ixi Tem um parasauro Correndo ali Correndo do que? Isso me preocupou Um pouquinho Vamos treinar Aqui o arco É flecha Flecha sedativa Está aqui Vamos treinar Também Vamos lá Para o nosso Já vamos fazer Um pouquinho De flechas E o nosso arco O arco Precisa de Madeira e fibra E as flechas De fibra Silex e palha Tem tudo aqui Silex Palha Fibra Madeira Vamos fazer aqui O arco Flecha Dá para fazer 20 De mais Silex Pegar mais um pouquinho De Silex Enquanto isso Melhor forma De levelar Vocês sabem Que é Construção Seja itens Ou seja Outra coisa Qualquer Vamos lá Vamos curtir Nos gráficos Esse vídeo Vai ficar Bem grande Pessoal Mas é para a gente Aproveitar um pouquinho E conhecer o jogo Desconhecer o jogo Vamos fazer mais flechas Já fiz algumas Bom Vou precisar de narcótica Também não tenho Tanto narcótica Então não adianta nada Vamos Vamos Eu estou com fome Com sede Com sede Já tem narcótico Pronto aqui Vamos pegar só 14 Então vamos fazer Algumas flechas Sedativas Tudo que a gente tem É E aí Com o parasauro A gente consegue Farmar também Mais coisa Mas Então a gente Já pode Equipar aqui O nosso arco Já botar Flecha sedativa Nele Já equipar E você Vai ser A nossa Vítima Senhor parasauro Não Espera aí Vamos matar O parasauro Aí Já temos O nosso primeiro Bicho Já Inconsciente Olha só que legal Vamos domar Com frutinha E vamos Colocar aqui As frutinhas No bichinho Para ele poder Tomar Vou colocar Algumas aqui Não sei quantas Ele vai comer Eu imagino Que vai dormir Bem rápido Porque ele é Um level Bem baixo Enquanto isso A gente vai lá Fazer a cela dele Já está domando Vamos colocar aqui Mais um nível E vamos fazer A tela do bichinho Porque tem dois negócios Ah Olha só É uma fêmea Por isso que está Rosa Né Inconsciente E domesticando Que é o outro Círculo no meio Bacana Interessante Gostei Gostei a distância A localização Interessante Agora a gente Vai fazer A nossa cela Do bicho Então vamos fazer A gente precisa De mais couro O couro a gente Tem aqui Para complementar Esse Nomei-se É o Parasauro Ascended E vamos fazer A nossa cela De Parasauro Olha aí Nosso primeiro Bichinho Ebrou todo Vamos lá Comer essa carne Aqui Tirar daqui Tirar essas frutas Também Não Não é cober Ah Deixa Isso Deixa Isso Deixa Isso Deixa Isso Deixa Isso Deixa Tem seis flechas Tem algumas carninhas Aqui Vamos ver aqui Para complementar Ah Nem tem mais Isso aqui Tira Isso aqui eu quero Apesar de que já vai estragar Mas tudo bem Mais carne Só dá para carregar Cinquenta Antes dá para carregar Cem Tudo bem Tudo bem As duas ali Cadê o Parasauro Olha aqui o Parasauro Vamos lá Vamos fazer Colocar a cela No bicho Caraca Temos uma Criatura Pessoal Olha só Temos um Parasauro Lindão Ah Muito legal Cara E agora o Parasauro Também está subindo em níveis É A vida dele é uma tranqueira Mas a gente vai melhorar Isso aqui Peso dele Quinhentos e oito Está legal Até Muito bacana Olha só O nosso Parasauro Agora a gente já pode Dar um rolezinho Por aí Acho que eu tenho Nível também E o vinte e três E aqui está Nossa primeira Criatura do ar Que acende Bacana Gostei Está meio lento Sei lá Não sei se era tão lento Assim Está um pouco lento Mas já temos uma criatura Isso vai ajudar a gente A farmar Naco Berry Pega muito Naco Berry Tá pessoal Pega muito Então Quer dizer Não é uma quantidade gigante Mas é muito mais do que a gente Pega Então para a gente fazer Fazer esse flecha sedativa Esse flecha sedativa Isso vai ajudar muito Aproveitar para farmar Nesse entardecer Aqui um pouco Do Um pouco de recursos Um pouco de Naco Berry E vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou farmando Aqui pessoal Tá Como a gente não está saindo Muito desse lugar Não está conseguindo andar Um pouco Então eu vou Chegar até o nível 38 Tá pessoal E volto com vocês Para a gente Domar o nosso piteiro E sair por aí voando Beleza Até já Fala pessoal Voltei aqui Voltamos É isso aí pessoal Voltamos aqui Eu não sei porque o bonequinho Não mexe a boca Mas tudo bem Eu vou descobrir depois Deve ser alguma tecla Que eu não setei Mas beleza Eu já estou Em um nível Bem mais alto Tá pessoal Vamos voltar aqui Vou mostrar para vocês Olha eu estou No nível 40 Tive que fazer Bastante coisa Inclusive construí Umas fundações De pedra Para poder levelar Então Enfim Mas tudo pelo canal Não usei nenhum cheat Para poder Summonar bicho Nem nada Quero fazer aqui Com vocês Para a gente aproveitar Um pouquinho do jogo Olha só que legal Aquela neblina E eu já estou Com a cela pronta De piteiro aqui Celinha pronta Treinada Já fiz ela Eu tive que ficar Armando tartaruga E trilobite Aqui nas margens Para poder pegar Kitina Para poder fazer a cela Então tem um piteiro Pangão aqui na frente Ele é level 16 Pessoal Então vamos pegar Esse cara É esse cara Vamos pegar aqui Nossas flechas Deixar aqui dentro Em algum lugar Está aqui Vamos colocar Nossas flechas Aqui no No arco Vamos consertar Esse arco Esse arco aí Oh meu Deus Oh meu Deus Vai para lá Vai para lá arco Eu preciso de fibra E madeira Vamos pegar um pouco De fibra E madeira E consertar Esse arco Fibra Madeira Acho que só isso dá Não Não deu Não deu as fibras Deve ter mais aqui Espera aí Vamos consertar Aqui o arco Para a gente ficar Com o arco Em dia Botar isso aqui Botar isso aqui O arco Vem para cá Tá bom Vou pegar essas carnes Aqui que a gente Vai usar para doma Vamos pegar Cadê o piteiro Ele é level 16 É tranqueira Pessoal Mas não importa Tem que configurar Os leves E tudo mais Então está bem Basicão Vamos pegar esse cara Beleza Eu acho que é esse Deixa eu ver É ele mesmo Na cara Uh Dei uma mais Cara Que tristeza Eu acho que uma só Era o suficiente Mas tudo bem Não tem problema Vamos lá Incessário inventário Do bicho Vou colocar isso aqui Eu acho que o Thumbing effect Foi para nada Cara Será que ainda tem O esquema de marcar Tem Do Thumbing effect Vamos ver aqui Vai subir Mais 71.2% É Ele tomou Uma flechada Mais do que deveria Mas beleza É uma fêmea Então vamos deixar Ela domar aqui Nossa Esses flicks Continuam O pessoal Eu saí Mexi no gráfico Ver se tinha Alguma coisa Que podia fazer Mas não adianta Esses flicks Continuam Então vamos lá Beleza Vamos ter o nosso Primeiro piteiro Agora a gente E agora a gente Vai sair por aí Para dar uma olhada Eu achei que o Eu achei que o Está bem Mais ou menos Vocês podem ver O rosto do Haswell Está muito Estranho Não cresce barba Não sei se tinha Configuração para fazer Talvez Mas está muito Muito Maquiado Muito de plástico Sabe A boca não mexe Pelo menos por enquanto Eu não consegui fazer Eu lembro de já ter setado Mas enfim Depois eu vou dar uma Checada de novo Nas configurações Nas teclas Que é o De falar Para ele mexer A boquinha Mas enfim Eu acho que ainda Tem bastante A melhorar É o que eu acho Estou achando Que esse piteiro Está perdendo A inconsciência Está voltando A ficar consciente Bem rápido Então vou pegar Algumas Nacoberries Estou escutando Barulho De outro piteiro Um level maior O level 16 É triste Mas tudo bem Não tem problema Pelo menos A gente vai ter um piteiro Para a gente Poder andar por aí Colocar isso aqui Eu vou dar Para ele comer Já isso aqui É com carne normal Então vai demorar Um bom tanto Para ele subir Tá pessoal Mas a gente já Deitou o nosso Primeiro piteiroide Para a gente poder Dar um rolê Por aí com ele E conhecer o mapa Tá Enquanto isso Vamos dar Vamos dando Uma olhada aqui Pessoal Então eu fui para lá Para aquela localidade Para ir atrás Dos trilobites Então tem Matei alguns Dilofossauros Os levels Estão bem baixinhos Tem que mexer Em configuração E tal Mas é mais Para a gente Conhecer o jogo Um pouco O efeito Embaixo d'água Está bem legal Pessoal Mas tem muita piranha Aqui Infestada De piranha Vou até guardar Para que a gente Morre Vou guardar A cela Que eu fiz Aqui Porque eu não tenho Mais recursos Para fazer Hoje Principalmente Kitina Então eu já vou Colocar aqui No bicho Tem um Espirones Ali Aquele patinho E colocar a cela Aqui no parasauro Por enquanto Deixa eu Tirar essas coisas Daquele inventário A fibra Eu vou deixar A gente vai dar um Pular do outro lado Eu já fui lá Mas tem muita piranha Tem uma aqui Então elas ficam Me matando Já morri duas vezes Peguei meu corpo Enfim Mas vamos lá Dar uma olhadinha Do outro lado Vamos ver se dá Para a gente chegar lá Rapidão Antes delas Atacarem a gente Aí Nossa Mas eu enrosquei Aqui também Botaram uma pedra No meio do lago Para atrapalhar A caminhada Das pessoas Se não tem perna Então fica aí Eu achei bem escasso De bicho Aqui Olha lá Os dilofossauros Estão vendo Tem um Ovirreptor E um dilofossauro Ali Parasauro Essa ilhazinha Aqui Os pelagornes Está bem bonito Pessoal Queria que vocês Acompanhe O que é isso aqui Ah é Comp Vamos pegar um comp Deu comp Peraí Eles Não estavam me seguindo Acho que eu estou com um flash Cidativo Nossa Essa cara Você está me Você está me Enquilando Cara Ixi O dilo Lascou tudo O dilo vai vir Atrás de mim É Já deitou O dilo Estou errando Estou errando Estou errando Tudo Estes comp Meu Deus Nossa Tem uma frota De comp Atrás de mim Nossa Cara Eu estou muito ruim Eu estou muito ruim Está bichado Isso aqui Meu Deus Cara Não acerta O copy Puxa vida Acertei uma Cara Em terceira pessoa Está bem ruim De jogar Jogabilidade Em terceira pessoa Está bem horrível Ah Eu não sei Qual é o Não tinha deitado O dilo Acho que foi outro Deito O copy Deve ter levantado Porque ele levanta rapidão Eu vou Acabar com ele Logo E vou dar comida Para esse dilo Aqui Um trike Vamos lá Ver o trike Eu já matei um trike Então eu vou pegar a queratina Dilo Fossauro Level Que? Level 2 Olha só Que lixo Mas beleza O piteiro Está lá Já está domado A gente vai lá Olha lá Eu nomei Seu dilo Fossauro Já domamos o dilo Também Já temos um dilo Olha que bonitão Vamos ver como é que está o dilo Pessoal O dilo Ele recebeu uma atualização Sim Está bonitinho O que vocês acham Do dilo Fossauro Deixa eu tirar o ecrã Aqui para vocês verem melhor O que vocês estão achando Do dilo Deixe aí nos comentários Pessoal Achei que está bacana Também Dá aquela impressão De pele mesmo Sabe Achei bem legal Então vamos levar Nosso dilo Para casa Eu upei o nível Não né Vamos lá Ele está seguindo a gente Então a gente vai embora Será que ele consegue Passar aqui? Cadê? Está seguindo a gente? Cadê o dilo? Ele sumiu? Não Está aqui Você foi Aqui o menu Está bem diferente Pessoal Mas tem aqui As configurações Está total Do bicho E você consegue Tem aqui O comportamento Também Ali é o comportamento Clica em comportamento E a mesma coisa Distância 2 1 Vou deixar na 2 E ele vem atrás da gente Achei mais confuso O outro Era bem mais fácil Ele não está seguindo Cadê o dilofossauro? Cara Vem para cá Vem para cá Por gentileza Isso Vem Ele não está vindo Realmente O jogo ainda precisa Estão vendo Pessoal Ele está Totalmente maluco O jogo ainda precisa De De algumas Eu imagino Que de algumas Atualizações Ainda Pessoal Olha só Como está doidinho Estão vendo Eu vou diminuir Ainda mais A A distância dele Para mínimo Para ele ficar Bem pertinho De mim Vamos ver Ele não vem Para cá É engraçado Agora ele está vindo Está vendo Está desviando Tem alguma coisa Não está legal Ainda precisa De customização Mas foi embora Foi embora o dilho Mas tudo bem Vamos atrás Do nosso piteiro Lá Botar o eclare de volta Para a gente voltar Para a nossa base É Domamos um dilho E não durou muito Mas tudo bem Vou recuperar Aqui a minha stamina Para não corrermos Riscos De atravessar aqui As piranhas E me matarem Já tem piranha Lá Saco É A única coisa Boa dela me bater É que ela me dar Uma empurradinha Só que minha vida Desce Bom Vamos voltar No nosso piteiro Pegar a cela Dele aqui E agora sim A gente vai dar Um rolezão Pessoal Vamos conhecer Um pouco Do mapa Deixa eu pegar A cela Dele aqui Mexendo Para só Botar o seleno O bicho Vamos tirar O peso dele Deve ser horrível Tá bom Vamos colocar Stamina Que é bem ruim Vou jogar Isso aqui fora Isso aqui fora Isso deixa Umas carninhas Para ele comer Olha só Estamos voando Olha o dilo Cara Fala sério Esse dilo Ele veio do além Para cá Olha só que bacana Temos um dilo Um dilo Estranho Dilo fantasma Não Que fuga passiva Não Para de me seguir Isso Fica aí Dilo Fica Olha o dilo Cara Tá Deixa o dilo Vamos deixar Um pouquinho De carne Para ele Para ele comer Que eu não quero Que ele morra Também Ah ele tem Vamos colocar Em vida Está desvidado Subi no parasauro E pronto Agora a gente consegue Voar Olha só pessoal Estamos voando Olha o Parasauro O detalhe do piteiro Pessoal Como está bonito Está bem legal O piteiro Está bem bacana Estou jogando Com gráficos No médio Vocês sabem disso Mas mesmo assim É perceptível Acho que até No gráfico No baixo No ultra baixo Sei lá Dá para aproveitar Bem o game Mas não é Esse o intuito É bom A gente não pode Se conformar Com isso Mas a gente Tem que Está sem stamina Já Caramba Na verdade O bicho Não tem nada De stamina Já acabou A stamina Do piteiro Vamos descer Aqui Deixa ele Enquanto ele Recupera a stamina Eu vou deixar Algumas coisas Aqui no parasauro Que já tem Mais um Númerzinho Aqui também Para não pesar Usar no piteiro Tá Vou deixar Aqui Porque eu não Vou usar Deixar o arco Aqui Vou levar Só as coisinhas Mesmo Para ele Não ficar Pesado A gente Poder aproveitar Mais o voo Ele deve estar Upando Ainda Não Não pôr nada Ah Tudo bem Então a stamina Dele é bem A gente Vai conseguir Voar muito pouco Com ele Mas vamos aqui Aproveitar o mapa Olha só o visual Pessoal Muito bacana Das rochas Aqui Bem legal A vegetação Está muito bonita Vamos se aventurar Um pouco Pelo mapa Aqui O efeito Da água Aqui de cima Está meio esverdeado Uma água Meio verde Mas tudo bem Olha o iguanodonte Pessoal Olha o iguanodonte Está legal Também o iguanodonte Está bonito As rochas Estão bem Bem massinha De modelar Bem papelão Acho que as rochas Precisa melhorar Ainda bastante Aqui no No quesito No quesito Design Eu imagino Que no épico Ou no alto Ela deu uma melhorada Legal Depois eu vou fazer Um teste Para ver se está bacana Mas Enfim É o que a gente Tem aqui Para poder jogar Vamos voar O piteiro tem nível O importante O trike Vou colocar a stamina Para a gente Poder voar mais O trike O trike está bem legal Pessoal Vou mostrar para vocês O outro Lá Ele bugou No meu piteiro Mas não tem problema Só para vocês Verem mesmo O trike Deixa eu deixar O piteiro Em passivo Olha só o trike Ele é violino Está bem bonito Muito legal Muito legal mesmo O desempenho Olha o filhotinho Olha o trike Nossa Esse é bebezinho Mesmo Tem um teresino Ali A gente já viu O teresino Olha o castor Olha só o castor Olha o castor Poxa Legal O castor Vamos ver outras criaturas Pessoal Vamos dar um rolezinho Aqui no mapa Um pouco A água está Transparente Mas ela está Bem verde Olha um Carnotauro Pessoal Carnotauro Alpha ainda Meu Deus Meu Deus Ainda vem o Carno Alpha Ainda A gente Está batendo Nas fiumes Olha lá Beleza Recuperamos a stamina Vamos se aproximar Um pouquinho dele Aqui Para a gente ver Carnotauro Está muito parecido Está bem parecido O Alpha Ainda mais Porque ele tem Esse brilho Parasauro Strike Os bebezinhos Ixi Micro Raptor Batendo nos bebezinhos Aqui está dando Umas boas travadas Aumentando O nível De De coisas Na tela O que é isso? Olha o Esqueci o nome dele Aquele bicho Que você respira Embaixo d'água Com ele Esqueci o nome dele Caramba Caramba Ah cara Puxa Acabei de levantar Vou Não faz isso comigo Não Acabar morrendo Aqui No lado do Pântano Vai piteiro Vai piteiro Me ferra Olha a cobra A cobra Estando boa Apenas que não dá Para olhar de pertinho Mas enfim Ali o obelisco Verde Nossa Meu botão de correr Ou está ruim Ou o jogo está Com algum problema Aqui A gente não está Conseguindo aproveitar Muito Assim Porque o Pinteiro É bem tranqueiro A gente voa A cada 3 metros Tem que Olha lá O que tem lá embaixo Tem um raptor Tem um raptor Lutando com os strikes Ali Agora ele está lascado Juntou uma paracera Está dando umas boas travadas E como eu não estou jogando Em servidor Pessoal É o jogo mesmo Tá Olha o espino Já tem um Rex ali também Para variar Olha o espino Pessoal Tem um Rex ali Vai pegar os Os brontos Olha o espino Pessoal Tá bonito Ele já viu a gente Já quer matar a gente Muito bonito Olha o filhotinho Do bronto Ai Tomei uma Olha o espino Vindo Tá vindo atrás de mim Ah não Ele vai se Interter Olha o filhotinho Do bronto Que legal Meu Deus Não consigo Vim atrás de mim Ah Ele vai se lascar Ali Está apanhando Ali esse espino Captores Olha os raptores Pessoal É É complicado Que a gente Fica longe Deles Mas enfim Mas pode ver Que a movimentação Deles ainda Está meio Esquisita Pessoal Está muito legal Está muito legal O Rex O Rex conseguiu recuperar a vida Porque ele matou Um Matou um dos brontos Acabou consumindo Mas vamos Vamos continuar Nosso rolê Aqui Ali é um Um Baryonyx Bacana E aqui o Obelisco verde Está travando bastante Mas está jogável Eu não baixaria Eu não baixaria A qualidade Deixaria em médio Porque está jogável Algumas travadas Na hora de carregar Alguma coisa Enfim Mas ele Efetivamente Está rodando Azul Novamente Bem Eu não baixaria Os gráficos Muito pelo contrário Gostaria de subir Mas para isso A gente tem que ter Algumas atualizações Relacionadas A otimização Para deixar o jogo Mais redondo Tem alguma coisa Lutando Matando E comendo Se ela Tem raptor Ali embaixo Obelisco verde Bastante vegetação Aqui no obelisco Bem bacana Vamos ver se Aqui os boss Boss aranha Ah então Cada obelisco Agora Tem o seu boss Respectivo Então aqui no verde Você só consegue Summonar o aranha Eu não sei Se é alguma Configuração Do servidor Enfim Então no verde Você consegue Summonar o aranha No vermelho Provavelmente o dragão E no azul Que é no gelo O macacão Eu estou vindo para cá Porque é onde É a minha base No deais Nossa Está cheio de árvore Onde é a minha base Eu não lembro De ter essas coisas Quando eu construí A base por aqui Acho que não tinha Essa quantidade de árvores Não Eles arborizaram Bem mais aqui Né Está bem diferente Assim O mapa Está igual Mas as Vegetação Assim Né A quantidade De coisas No mapa Está um pouco Diferente Vamos chegar ali Até um pouco Perto da Redwood Para a gente ver Né Como é que está Essa região Apesar da neblina Deais Continua sendo Deais Não importa Se acende Se é Evolved Não Não importa Ele continua Sendo Deais Se está Com calor É Está dando Umas boas Travadinhas Precisa de Muita otimização Ainda Pessoal O jogo Aqui é a Redwood Está muito arborizado Virou uma Uma floresta Amazônica Aqui O The Island Pessoal Está bem Arborizado Mesmo Eu vou ter Que parar Por aqui Espero Que não Tenha Nada Nossa Raptor Eu vou morrer Agora Olha só Que legal Tem muito Bicho Me batendo Não vou Conseguir Voltar Para o piteiro Ai Morri Morri Pessoal Morri É Morri O piteiro Também vai morrer Com certeza Mas tudo bem Fazer o que Ah Best Last Night Tá Isso é onde Eu morri Eu clico Aqui Eu não sei Se eu consigo Nascer Aqui Agora Mas enfim Spawnar Em cama Simples Aqui eu consigo Não Não muda Spawnar Em cama Simples Tá Bom Pessoal Morremos Vamos voltar Aqui Para o jogo Nossa Primeira Primeira Morte Já era De se Esperar E acontecer Algo Parecido A gente Acabou Não vendo Muito Eu queria Olhar Um pouquinho Mais A Redwood Mas assim Eu não Vou deletar Esse char Só em Single player Eu quero Criar um No servidor E tal Mas eu gostaria De começar Uma aventura Com vocês No servidor Não sei se está Otimizado O suficiente Ainda Mas Está dando Bastante flick Aqui no char Então Provavelmente Vai ter Muita correção Mas a gente Vai se adaptando Aqui Bom Resumindo O jogo Está muito bonito Pessoal Quem ficou Até agora Com o Raza Que acompanhou Para a gente Curtir um pouquinho Do jogo Conhecer um pouquinho Do jogo Algumas criaturas Que a gente viu Eu fiz Um modo Vanilão Se vocês quiserem Passear mais Pelo mapa Deixem Nos comentários Aí eu Uso o modo Admin E a gente vai Sai voando Por aí Para conhecer Eu quis fazer Uma introdução Bem a caráter Mesmo Para a gente Poder curtir Um pouquinho Identificar Alguns bugs Verificar Algumas criaturas As construções Também Os detalhes Para a gente Aproveitar um pouquinho O gráfico Não só sair Correndo por aí Mas é isso Pessoal Eu não consigo Nem mexer a boca Mas está bom Espero que tenham gostado Dessa introdução Do Ascend Acho que tem muita Correção para ser feita Como eu já falei Diversas vezes Mas eu acho Que vai ficar redondinho E aí a gente Vai poder curtir Muito mais Beleza Se quiserem Uma série Deixem nos comentários A série Do Scotch De Earth Continua Que está bem bacana O jogo já está redondo Então a gente consegue Aproveitar muito mais Então eu vou continuar Com a série Do Scotch De Earth Não deixem Não percam Nenhum episódio Eu vou deixar Esse char aqui Caso vocês queiram Que a gente volte Para curtir um pouco Mais do mapa E se vocês quiserem Uma série Do Ascend Deixem nos comentários Beleza Se gostou Deixem aquele like Ajuda bastante Ou se puder Compartilhar o vídeo Com seus amigos Que querem conhecer Um pouquinho do jogo Canal do Haz Eu agradeço E se não for inscrito Estiver vendo pela primeira vez Se puder se inscrever Também ajuda bastante Beleza? É isso aí Eu vou ficando por aqui Piscando Beleza pessoal Valeu Falou Tchau 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 Tchau